Falta de manutenção em Bocas de Lobo deixa moradores dos Campos Elíseos preocupados. Na rua São Paulo com a rua Rio de Janeiro, um deles está com a tampa quebrada e o outro nem proteção tem. A prefeitura já foi acionada, mas até agora não resolveu o problema. Raquel Ribeiro está no local e traz pra gente mais informações. Boa noite, Raquel. Oi, Zanuelo. Boa noite pra você, pra todos que assistem ao Jornal da Clube. Estamos aqui no bairro Campos Elíseos hoje pra mostrar um problema, como você disse, um problema super antigo, tá? São duas bocas de lobo, como vocês podem ver, elas estão quebradas já há muito tempo. A gente percebe que essas rachaduras aí são muito antigas, bastante lixo em volta delas também. Tem uma outra logo mais na rua de cima, que é a rua São Paulo. Vocês podem ver que até um pé de milho nasceu ali, eu lamentava a situação. Isso mostra que realmente a prefeitura não tem escutado os moradores aqui, de que quando chove a situação piora. Nós estamos aqui há algum tempo, um mau cheiro bastante forte também. Os moradores têm que conviver com essa situação e essas duas últimas tampas que vocês viram já nem existem mais. E eu estou aqui com o morador, o Maurílio, né? O Maurílio que nos chamou pra falar de toda essa situação. Maurílio, você disse que nem se lembra mais quantos anos fazem que o problema não é resolvido? Não, tá demais da conta. A gente perde até o tempo que tá essa coisa ridícula aí, né? E sendo que a gente paga imposto pra ser revisto. Por que essas doenças todas que tá tendo aí? Não adianta nada você ter, por exemplo, o seu conforto em casa, se você tá andando na rua, você tá correndo risco de levar uma picada de um inseto. Entendeu? E não só aqui, como em outros lugares, que nem eu que faço caminhada, eu vejo muitas coisas erradas. Eu acho que devia ser resolvido isso aí, né? Acho que devia ser tomado uma providência. Vocês já pediram ajuda pra prefeitura? Ah, pede, mas, sabe, nada se é resolvido, né? Tinha mato, galhos em cima da calçada, teve a igreja que foi quem teve que tirar esses matos. E as pessoas desviando, correndo risco de acidente. Porque aqui nós estamos bem próximos da igreja. Isso, exatamente, entendeu? Então, a gente gostaria que fosse tomado as providências o mais breve, né? Principalmente em nosso Campos Elísio, né? Que eu sou nascido e criado aqui, tá um descaso muito grande. Muito obrigada, viu, Maurílio, pela sua participação. A Secretaria de Infraestrutura informou que amanhã enviará uma equipe pra realizar a desobstrução dessas tampas velhas, repor tampas novas e também verificar a situação do entupimento dessas bocas de lobo. Já o Daerp informou que sobre o vazamento que os moradores reclamam, também amanhã enviará uma equipe aqui no local. Zanuelo? Obrigado, Raquel, hoje aí nos Campos Elísio, junto com o Maurílio, que está indignado aí com a falta de manutenção nas bocas de lobo aí do bairro.